E aí Pegar o nosso post baixo O gente sabe que a semana 2 não tem categoria secreta? Semana 2 É eu vim aqui Falei caraca dessa porra do frigê E a 4 também não tem a 4 A 4 não tem a 4 Como assim categoria secreta? A 6 Tu ganha categoria secreta A 8 não tem A 10 não tem Preciso matar alguém de sniper Preciso matar alguém de arma com mira Aquela arma com mira é nova Ela contra? Ela que lançou do jogo Eu vim em grupo um corte marcano Foi isso? O cara falou que contra Contra? Tá pegado Na ponta E aí 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 E aí